Uma quadra inteira atingida pelo fogo que começou em uma loja de pneus. A fumaça preta foi vista de vários pontos da cidade. A intensidade dessa fumaça mostrava que a dimensão do incêndio era grande. E era mesmo. De perto o que se via era desespero e ao mesmo tempo união. A população inteira está aqui, encarrada, tentando acudir o material. Essa é a única coisa que, graças a Deus, não tem vida, não tem nada. Então o importante é isso. Enquanto isso, quase 40 bombeiros se empenhavam no combate ao incêndio. Como o material, o combustível, ele é muito grande e são várias lojas e todas elas bem próximas umas das outras, Isso nos traz grandes dificuldades com relação à grande carga incêndio que nós temos. 17 viaturas atenderam a ocorrência. Um fogo difícil de ser apagado. Por várias horas, milhares de litros de água foram jogados sobre a estrutura das lojas. Vários tanques de água desses caminhões são ligados a uma mangueira que está lá em cima e é onde começa ali a jogar vários e vários litros de água por cima para ver se consegue conter o fogo. Mas todo tanto de água é pouco para conseguir apagar esse fogo. Que teria começado do lado de cá e foi se alastrando para outras lojas, tomando todo o quarteirão. Neste momento aqui a gente vê o esforço das pessoas para tentar salvar o máximo de mercadorias possíveis. Chegou aqui já só, só foi colocando para fora só. O pneu é complicado, né? Quando pega fogo, alastra rápido. O primeiro ponto de abastecimento mais próximo aqui está aproximadamente 4 quilômetros, ali nas proximidades de um supermercado grande da região. Então esse é o nosso trabalho. Essa foi uma das maiores reclamações dos lojistas. Um hidrante mais perto da região poderia ter ajudado. E a tragédia talvez fosse menor. Nessa região aqui, que eu saiba, não tem nenhum hidrante. Já está passando a hora de pensar nisso aí, a prefeitura, o estado, para colocar um hidrante aqui. Em cada ponto desses ferrovelhos aqui, em lugares estratégicos, né? Esta autopeças foi uma das mais atingidas pelo fogo. Por conta do material que tinha lá dentro e estava queimando, várias explosões aconteceram. Você tem família, você tem pessoa que depende da gente direta e indiretamente. E você vê uma vida, resumindo ali, em poucas horas, pode-se falar assim. Mas a vida segue. O que é que eu vou fazer? O Pedro também é dono de outras lojas vizinhas à dele, que eram alugadas. O prejuízo ultrapassa a casa do milhão. A estrutura de prédio, tudo. Se fosse uma mais, se dá mais. Porque o prédio é próprio, mas a estrutura, tudo é cara. Você fazer um galpão desse com laje, igual era aí, o jeito que estão as coisas hoje, eu não sei. Na parte de baixo da quadra atingida, mais destruição. Desta loja de ar-condicionado de automóveis, foi possível salvar pouca mercadoria. Deu para pegar, né? A gente pegou. Mas é pouca coisa? Pouca coisa, pouquíssima, nem 10% do que tinha lá dentro. Você ainda nem conseguiu assimilar o que está acontecendo? Não tem nada. É difícil. É difícil. É difícil.